E aí pessoal do canal, vou estar falando sobre os top 3 melhores Brawlers Algozes e os top 3 melhores Brawlers Algozes aí Na minha opinião, o Mortis aí fica na primeira posição aí, vamos ver quem está abaixo dele aí pessoal Mas começando em primeiro lugar, aqui vou estar falando do Senna aí Sendo um Brawler aí muito ruim em todos os modos aí, sendo só efetivo o combate O campo magnético vai ser o melhor acessório dele A cura imediata não vai ser bom A recarga remota com certeza vai ser pessoal aí A recarga remota vai ser o melhor poder de estrela dele No entanto que eu nem tenho upado ele no máximo aí Só tenho aí o acessório dele, não sou muito de usar o Sam aí O Sam é um personagem aí muito complicado de usar, eu não uso muito ele Aí, mas vou ter que comprar o poder de estrela dele ainda Mas por enquanto fica assim, mas comenta aí se você quer gameplay de Sam aí no canal Aí também posso estar jogando futebral ou combate com ele aí Que ele é um dos melhores modos dele Mas recomendo o de escudo e o de dano Ou do acessório também né, de aumentar um acessório Mas sorteando o quinto lugar O quinto lugar vai para o Miko pessoal aí O Miko sendo um Brawler bastante aí chato no combate Mas nos outros modos ele perde miseravelmente aí Sendo a hipercarga dele uma das piores do jogo aí Uma das que mais tem menos utilidade aí pessoal Aí que vai ser só de atordoamento Mas a coisa mais difícil é acertar a hipercarga dele Que as pessoas se mexem muito, não sei o que Mas assim, o melhor acessório dele é o Gris Insurdecedor Por enquanto não comprei ainda Eu não sou de jogar de Miko, não sou de jogar Brawler assim Que seja no skill A última vez que eu joguei de Edgar Acho que já faz uns dois, um ano já Foi um Brawler muito ruim Mas eu recomendo isso com o de escudo e o de dano, a engrenagem E a Poder de Estrela Macacada Sendo um Poder de Estrela aí É literalmente muito bom aí Vai estar ajudando demais aí você nocautear seus inimigos aí O sucesso esmagador não recomendo Aí Mas assim, de engrenagens é só isso A hipercarga dele não compensa Deixa ele só full mesmo assim Sem hipercarga Deixa ele no level 11 sem hipercarga pessoal Aí que vocês vão se arrepender mesmo Não comprem a hipercarga dele Recomendo só comprar o Poder de Estrela dele da Macacada Beleza pessoal? Mas bora pro próximo então Pra o vídeo não ficar muito longo aí também Mas eu tô explicando bem detalhadamente aqui pra vocês O Miko só serve no combate Bora sortear o próximo aí E que com certeza vocês já sabem né O Edgar hein Esses Brawlers eles só vão em um modo No combate pessoal aí E no nocaute também Às vezes ainda Quando tem bastante estratégia O Edgar É O melhor acessório dele é o de recarga E o E o de cura também O Poder de Estrela é melhor A hipercarga dele eu recomendo vocês comprarem também Mas bora sortear o outro Terceiro lugar aqui O Edgar nem tem como falar Muito mesmo O Corvo Né É um dos melhores aí que eu tenho né Os mais full que eu tenho A Adaga Montiuso Veneno Potente Vai ser muito bom Aí A engrenagem mítica dele Veneno Potente Vai estar ajudando demais O de escudo também O Corvo O Abutre vai ser um dos Poder de Estrela muito bom Toxina Desaceleradora Eu super recomendo Aí Mas essa é minha build aí Do Corvo aí Sendo uma build muito boa aí Capaz de nocautear Até Brawlers como O Frank A Shelly São Brawlers Extremamente efetivos Em todos os modos Aí O Frank sim Mas a Shelly Não é em todos os modos A Lily Em segundo lugar Aí Nem tenho o que falar Muito sobre a Lily Também Os dois acessórios Dela é muito bom As engrenagens Também E o Poder de Estrela Dela Não sei qual é Eu não cheguei a ver Nesse vídeo Nem tenho o que falar Né pessoal A Lily é muito Overpower Mas começando Pelo Atração principal Aqui no nosso vídeo Eu vou estar falando Aqui do meu Brawler Favorito Também com hipercarga Vamos ver se vocês Adivinham Tem três com hipercarga Beleza Vou estar falando Do meu Mortis Aí Eu não tenho Nenhuma skin dele Mas assim A minha build Dele tá insana Que é a Pala de sobrevivência Bota letal Ou coisa de dano Depestade de morcego E hipercarga dele Que é o Boomerang Sanguinário Sendo uma das melhores Builds Que eu super recomendo Ele tá no nível máximo Ele causa Dois mil de dano E tem sete mil seiscentos de vida Mas também recomendo Você usar o escudo Dele também Que é uma engrenagem Normal Beleza Mas assim Tá muito top Esse Brawler aqui Recomendo demais Mas o Sam O Edgar E o Mico Eles só servem No combate Mesmo O Sam É uma Compá É um algoz Que tá entrando em extinção Aí Não tem muita gente Usando ele Tem mais Cordelios Mico Edgar Esses Brawlers Melody Tem bastante Mas o Sam Eu não vejo muito Nas partidas Infelizmente Também Mas o Edgar É uma praga Aí também Como o Mico Beleza Espero que tenham gostado Aí vai tá aparecendo As telas finais Logo logo